O micro-ondas é um grande aliado na cozinha, pois oferece rapidez e praticidade, sendo capaz de preparar os principais pratos do dia a dia em menos tempo. Os atuais modelos se destacam em design mais atrativo e recursos especiais para preparar receitas com programação pré-estabelecida. E a Black Friday é uma ótima oportunidade para adquirir um bom micro-ondas com ótimo desconto. E pensando nisso, eu pesquisei e selecionei as melhores opções na minha opinião para facilitar a sua escolha. Lembrando que eu vou deixar o link de cada micro-onda que está aqui nesse vídeo aí na descrição com os melhores preços. E também, através dos links, vocês vão ter um super desconto em alguns modelos e poderão ver comentários e avaliações de quem adquiriu cada um. Ah, por favor, deixe seu like para apoiar o meu trabalho. Isso não custa nada e vocês não fazem ideia do quanto nos ajuda. Mas é então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Primeiro, Electrolux MEO44. O MEO44 da Electrolux foi escolhido como o melhor micro-ondas de 2022. Ele apresenta 1300 watts de potência, que pode alternar entre 10 níveis, onde P100 é a potência mais alta e P10 é a morna. Já sua capacidade é de 34 litros. O modelo é completo e conta com diversas funções. Através da função descongelar, você pode escolher descongelar carnes, frangos, peixes ou feijão. E com a tecla poção, você pode escolher o peso que definirá o quanto de tempo irá durar o processo. O menu dia-a-dia apresenta algumas receitas de arroz, macarrão e batata pré-programadas, de forma a facilitar a vida de quem tem uma rotina corrida. Já o menu Kids é ideal para preparar receitas rápidas, como bolo de caneca, brigadeiro e pipoca para crianças. E o menu Light é para quem quer manter a boa alimentação em dia, com frutas, vegetais e sopas. Você também tem a opção de, após o preparo do alimento, deixá-lo quente por mais tempo, com a função manter aquecido. O que é ótimo para quando você não vai comer a comida, no mesmo momento em que ela fica pronta. Já para a limpeza, o menu apresenta as funções tirar o dor e limpar fácil, onde 200 ml de água e uma colher de chá de detergente deixam seu micro-ondas limpinho. O modelo também conta com trava de segurança, que evita que as crianças o manuseiem, e diminuição de luminosidade, que ajuda a economizar energia. Por fim, o MEO44 é uma excelente opção para quem busca um micro-ondas, custo-benefício, e apresenta ótimos reviews de quem já adquiriu. E lembrando que atualmente ele custa em torno de R$ 600, mas com certeza ele vai ter um bom desconto na Black, segundo o Midea MXSA27. Essa opção da Midea conta com 27 litros de capacidade e tem 800 watts de potência. E recentemente eu fiz um unboxing desse modelo aqui no canal, e é o que eu utilizo atualmente, e não tenho do que reclamar. Ah, eu vou deixar o link do vídeo, é o caso que vocês queiram ver aí na descrição, e já vou lembrando que ele não é azul, ele é branco, tá? Tinha uma película bem presa, então achei que ele fosse azul, mas no caso ele é branco e bem bonito, bem top, realmente, eu super recomendo esse modelo. Retirar xícaras e canecas com esse micro-ondas vai ser muito mais fácil, já que ele vem com prato inteligente. Recurso que garante que o recipiente dentro do micro-ondas vai estar na mesma posição de quando foi colocado no eletro, quando o ciclo terminar. Também vale destacar que o MXSA27 é super completo e tem funções interessantes. Por exemplo, a tecla preferido, que torna possível deixar salvo o programa e tempo das suas receitas prediletas. Esta boa aposta de micro-ondas ainda conta com minuto fácil, funcionalidade que dá acesso rápido a 1, 2 ou 3 minutos. Vale ressaltar também as funções tiro-dô, limpa fácil e eco. Essa última serve para o aparelho economizar mais energia com seu visor desligado. E lembrando que ele custa em torno de R$ 500 a R$ 600. Terceiro, Philcon PMO23BB. Uma opção para quem quer micro-ondas 20 litros compacto é este modelo da Philcon. O PMO23BB multifunções foi desenvolvido em busca de uma agilidade maior aliada a uma boa potência. O aparelho tem 1100 watts, perfeito para aquecer e descongelar os alimentos com velocidade. Além disso, tem funções específicas para o dia a dia, como o menu fit, que prepara comidas saudáveis em apenas um toque. Este micro-ondas 20 litros da Philcon também tem tecla tiro-dô, que ajuda a remover o cheiro deixado pelo preparo de alimentos. Além disso, conta com função descongelar por tempo ou por peso. O aparelho também tem pintura limpa fácil, que permite a limpeza com facilidade, além de evitar que a sujeira grude nas paredes. Essa é uma ótima opção de 20 litros, que custa em torno de R$ 500 a R$ 600. Quarto, LGMS3091BC. Este micro-ondas conta com diversas funções e tecnologias que fazem dele uma excelente aposta para Black Friday 2022. Sua potência é de 800 watts e ele tem 30 litros de capacidade. Vale destacar que são 16 opções pré-programadas que facilitam na hora de preparar receitas. Ele conta com a tecnologia EasyClean, que consiste em revestimento cavidade, que evita gordura e respingos de comida e proporciona a limpeza mais rápida e eficiente. Ele ainda é capaz de descongelar alimentos de forma uniforme, graças à tecnologia iWeaver. Ela foi desenvolvida para diminuir a diferença de temperatura entre o centro e a borda dos alimentos. E ainda conta com opções de descongelamento variadas e uma função EcoOn. Esta é capaz de torná-lo, bom concorrente, a melhor micro-ondas na Black Friday, já que ajuda a economizar até 52% de energia no modo repouso. E atualmente esse modelo custa em torno de R$ 500 a R$ 600. Quinto, Electrolux MTD30. Este forno micro-ondas Electrolux MTD30 oferece boas vantagens no menu de receitas, ótimo para quem gosta de praticidade na hora de preparar os alimentos. E lembrando que esse é um dos mais vendidos atualmente. E que conta com 20 litros de capacidade e 1130 watts de potência. Esse micro-ondas é ótimo para quem quer um produto de qualidade sem gastar muito. Ele conta com algumas funções como aquecer refeição, menu dia-a-dia, opção para descongelar alimentos, botão sobremesa, botão kids e outros. Por falar em criança, ele conta com trava de segurança em sua porta, já para evitar algum tipo de acidente com elas. E além disso, ele possui 10 níveis de potência diferentes. E lembrando que ele custa em torno de R$ 500. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e que ele tenha te ajudado de alguma forma na sua escolha. Lembrando que eu pesquisei os preços de cada micro-ondas citado aqui nesse vídeo. E vou deixar o link de cada um aí na descrição com os melhores preços e algumas opções com super desconto. Tudo para te ajudar a economizar na sua escolha. Ah, por favor, não esqueça um like, isso é muito importante, nos ajuda muito. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.